Eu sempre gosto de trazer boas notícias por aqui, mas às vezes nós temos que falar também sobre algumas coisas ruins, né? É a vida. Fazer o que? Ok. Beleza, guerreiros? Eu sou o William Ruff. Hoje vou falar com vocês aqui sobre Ghost Recon Wildlands, ok? Mais precisamente sobre o final do evento do Predador e a gente tem muita coisa pra falar sobre isso aqui, ok? Inclusive o porquê que isso também pode vir a afetar diretamente o Ghost Recon Breakpoint. Então, esperto aí. Mas antes, claro, convido você a deixar o seu like aqui pra poder ajudar. Aproveita e compartilha também pra que esse vídeo possa alcançar mais pessoas. E ao final do vídeo eu deixo aí o teu comentário pra que a gente possa desenvolver melhor o assunto, ok? Caso seja novo por aqui, claro, se inscreve aí, ativa o sininho pra não perder mais nada. Beleza? Vamos que vamos. Então, senhores, quem é mais antigo por aqui com certeza sabe de todo o carinho que eu tenho aí por Ghost Recon Wildlands, né? Esse é, sem dúvidas, um dos melhores games que eu já joguei. É o game que eu mais joguei na vida, né? Além de ter sido o game que tornou esse canal aqui conhecido na comunidade de Ghost Recon, né? Foi graças às minhas gameplays em Ghost Recon Wildlands, sem HUD, fazendo desafios. Eu fiz a campanha inteira de Ghost Recon Wildlands no modo Ghost, sem HUD. Aquele negócio bem hardcore mesmo. Ainda em 2017, né? Quando as pessoas mal sabiam o que era HUD, eu lembro que praticamente todos os vídeos eu tinha que explicar o que era HUD, porque o pessoal chegava aqui perguntando sempre. Pô, mas o que é? Você coloca aí jogar sem HUD, o que é jogar sem HUD e tal? E aí lá ia eu explicar de novo e tal. Na época eu pensei até em fazer um vídeo explicando o que era HUD e tal, mas aí, enfim, eu fui explicando nos comentários e tudo mais e o pessoal foi entendendo. Eu até cheguei a colocar uma animação na frente dos vídeos que eu costumo usar até hoje, meio que virou uma marca registrada minha, que é no início do vídeo, vocês já devem ter visto, né? No início do vídeo eu coloco ali o HUD normal, né? E aí depois eu tiro, faço um efeito e aí tira o HUD e aí aparece HUD OFF. Eu fiz isso pra poder as pessoas terem a noção de que eu tirava aquilo, né? De que eu tirava o HUD. E aí as pessoas foram entendendo o que era o tal sem HUD que eu colocava nas gameplays, né? Realmente naquela época as pessoas não tinham tanto contato com esse termo. Mas, enfim, cá estamos nós. Hoje em dia tem um monte de gente que já joga assim, o termo já popularizou, isso que é bom. Mas, voltando ao termo aqui, né? Quando a gente fala em Ghost Recon Wildlands, a primeira coisa que vem à mente da gente, com certeza, é o evento do Predador. E eu digo a vocês que esse evento foi uma das coisas mais surpreendentes que eu já vi num jogo. Cara, de longe assim, né? Pegou todo mundo de surpresa o anúncio desse evento e, logicamente, foi um sucesso total, estrondoso, né? Ninguém falava de outra coisa. Era notícia pra todos os lados, né? Uma coisa realmente muito diferente, né? E que encaixou muito bem naquele cenário da Bolívia ali, né? Ficou um negócio muito bem bolado, muito interessante mesmo. Na verdade, até hoje o evento é muito bem comentado, né? Eu cheguei a fazer até um comparativo entre esse evento do Predador e o evento do Exterminador, que foi um outro evento que rolou, mas dessa vez no Ghost Recon Breakpoint, né? Caso não tenham visto, claro, vou deixar no card aqui em cima pra vocês conferirem após esse vídeo aqui, claro. Dá uma olhada lá também, porque foi um vídeo que ficou muito bom. Comparo os dois eventos ali ponto a ponto, ficou um vídeo bem legal, bem completo. Vale a pena. Dá uma olhada lá depois. O evento do Predador chegou em Ghost Recon Wildlands em 14 de dezembro de 2017, certo? E agora, exatamente 3 anos depois, no dia 14 de dezembro de 2020, esse evento vai ser encerrado. Pois é. No último dia 20 de novembro, no Twitter oficial de Ghost Recon, foi postada essa mensagem aqui. Uma mensagem meio sem sentido, né? Dizendo que o Predador planejava voltar pra casa em 24 dias e que eles contavam com a gente pra poder mandar ele pra casa pra sempre. Ficou um negócio totalmente nada a ver, né? O pessoal ficou especulando muita coisa depois disso, né? Realmente muitas ideias começaram a rolar, como sempre, né? Já tinha gente dizendo até que poderia ser um novo evento com o Predador, envolvendo balians e tal. A galera tem uma imaginação enorme, né? Mas aí, no dia 23, eles perceberam a cagada que eles fizeram, né? E foram mais diretos na mensagem, né? E aqui nessa nova mensagem, eles já deixam bem claro que as missões do Predador serão removidas do game. Então era isso que eles queriam dizer, né? Porém, todas as recompensas do evento, elas serão mantidas pra quem conseguiu pegar, beleza? E aí eu digo aqui quem conseguiu pegar, porque eu recebo vários comentários até hoje de gente que disse que ainda não conseguiu derrotar o Predador. E esse evento, ele realmente é bem desafiante. Eu acredito que realmente tenha muita gente que não tenha conseguido, né? Só que agora, você deve estar aí se perguntando. Mas por que vão tirar o evento se ele faz tanto sucesso até hoje? E realmente faz bastante sucesso, né? Eu já tinha comentado aqui em outros vídeos sobre licenças de uso de personagens, né? Como o próprio Rambo que eu citei nesse vídeo aqui. Também ficou um vídeo muito bom. Vou deixar ele no card aqui também, pra vocês verem, caso não tenham visto. Foi um vídeo de teoria que eu fiz sobre o Rambo para Ghost Recon Breakpoint. Ok? Vai lá também. Então, o que acontece é que a licença de uso que a Ubisoft negociou com a Fox, né? Ela expira em 14 de dezembro de 2020. Simples assim. Como vocês devem saber, o Predador, ele é de propriedade da Fox, que inclusive foi comprada pela Disney recentemente, né? Se eu não me engano, acho que foi pela Disney, né? Acho que sim. Só que aí, vocês como guerreiros espertos que são, já devem ter ligado os pontinhos aí, né? E agora, nesse exato momento, já devem estar se perguntando. Peraí, mas se o evento do Predador expirou em 3 anos, isso quer dizer que o evento do Exterminador também vai expirar nesse prazo, ou alguma coisa do tipo? E a resposta é sim. Ok? O Exterminador hoje, ele pertence ao estúdio Skydance Media, ok? E muito provavelmente, a Ubisoft deve ter feito um contrato bem semelhante. Ou seja, 29 de janeiro de 2023, muito provavelmente, o evento do Exterminador deve dar adeus à ilha de Auroa, ok? Assim como vai acontecer com o Predador, infelizmente. Só lembrando que o evento, ele ainda tá ativo até o dia 14 de dezembro de 2020, ok? Então, se você ainda não conseguiu matar o bichão, vai lá e tenta uma última vez, porque vale a pena. Não são muitas recompensas que se ganha por matar ele, mas a própria experiência de matar o bicho já vale muito a pena, né? Corre lá, porque ainda dá tempo, ok? E fica aqui esse vídeo como minha homenagem pra esse que talvez seja o maior desafio da franquia Ghost Recon, né? Um verdadeiro caçador, um guerreiro verdadeiramente stealth, que foi até a Bolívia pra poder caçar Ghosts sozinho. Esse merece respeito. Então é isso, pessoal. Agora é com vocês. E aí, o que vocês acharam da retirada do Predador de Ghost Recon Wildlands? Eu sei que é bem triste, mas infelizmente vai acontecer, beleza? Deixem aí nos comentários o que vocês acham disso. Se quiserem ajudar ainda mais o canal a ganhar recompensas exclusivas por isso, então tornem-se membros, ok? Aí vocês vão estar ajudando bastante o canal a continuar produzindo e ainda vai ganhar vários benefícios por aqui. Como por exemplo, fazer parte do nosso grupo exclusivo de membros ou fazer parte do nosso squad tático, ok? Clica aqui embaixo no botão seja membro e faça parte aí da nossa tropa, beleza? Valeu, falou e até a próxima. 1, 2, 1, 2, 3, 4.